Obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, três ou quatro notas que decorrem desta audição. A primeira, que me parece muito importante, que é as declarações, no mínimo, infelizes por parte do PCP, cujas conclusões também é verdade que há expressões que ficam com quem nas pronuncia. E o tipo de expressões usadas pelo PCP, aqui de Chincana, das vítimas, realmente quem não está preocupado com as vítimas é quem não quer saber o que é que aconteceu, porque as vítimas são sempre vítimas, independentemente das circunstâncias. Não são vítimas que fazem com que deixe de haver prevaricadores, e era o que faltava por haver vítimas, os prevaricadores não poderem ser auscultados e ver a sua ação. Também gostava de deixar aqui uma nota, nestes cinco minutos, que a postura do Partido Socialista, depois de todas as suas intervenções iniciais, diz bem de qual vai ser a sua vontade da descoberta da verdade, quando a primeira pergunta que faz é porquê que está em primeiro lugar na lista, a segunda, porquê em qualidade está chamado, e a terceira é essa conflito de interesses. Esta é a vontade de descobrir a verdade. Dito isto, gostava de colocar aqui também mais algumas questões, nomeadamente questões que eu parece que é importante que fiquem esclarecidas, nomeadamente, Sr. Arquiteto, a diferença entre domicílio fiscal e residência permanente. Não são conceitos necessariamente coincidentes e, portanto, é importante que fique aqui bem claro a diferença entre um e o outro, aliás, a legislação e a Assembleia da República pronunciou sobre esta matéria ainda recentemente, e, portanto, isso parece-me importante. Tal como me parece importante que seja aqui esclarecido relativamente às casas que referiu, Sr. Arquiteto, precisamente a casa nº 45, que foi referida pelo Grupo Parlamentar do PS, porque a conclusão que tirou não foi aquela que nós percebemos, que foi aqui trazida pelo Grupo Parlamentar do PS, não foi aquela que foi percebida por nós, até porque do relatório que consta no Parlamento, na Assembleia da República, essa casa aparece precisamente como residência habitual e não para efeitos fiscais. Gostava que nos esclarecesse para que isto ficasse devidamente esclarecido e claro aqui nesta audição. Também, Sr. Arquiteto, na primeira parte, quando questionado por mim, em nome do PSD, sobre qual foi a documentação e suporte documental que fez, quando aquele levantamento que teve seis dias só para fazer, qual é exatamente o suporte documental que entregou na altura às entidades que lhe foi solicitado, em que é que consiste, se é possível, sabe onde está esse suporte documental, ou se até a forma de nós o conseguirmos trazer para esta Comissão, porque é importante que tal seja aferido relativamente a esse suporte documental. Também, depois de referência a este suporte documental, referiu o Sr. Arquiteto aqui, durante a sua intervenção, que o documento que está aqui não é o relatório do Iru, que é sim baseado em conhecimento que foi adquirindo. O que eu lhe queria perguntar, e parece-me fundamental, é se este documento é contraditório com aquilo que foi o levantamento feito enquanto Presidente do Iru. Porque a questão é se esse documento, embora não sendo o documento do Iru, até porque já não era Presidente do Iru à data, segundo fomos percebendo, se ele se contradiz com aquilo que constava de levantamento feito inicialmente pelo Iru, nos tais seis dias que aqui referiu e que ainda poderiam levar a um levantamento posterior. Também, ainda neste tempo que nos resta, acho que há duas ou três coisas que me parecem fundamental esclarecer, nomeadamente quanto à questão de quais são as habitações abrangidas pelo Fundo Revita, e era importante que isso ficasse aqui bem claro. Nos termos da Lei nº 108, de 2017, no artigo 7, nº 2, parece-me que deve ser bem claro o que é que diz, diz que o apoio, o âmbito de apoio referido no número anterior é prioritário a reconstrução, recuperação da habitação, a construção e residência permanente das vítimas de incêndios. No seguimento desta legislação, uma ou outra posterior, precisamente para as habitações secundárias. A questão, precisamente porque o dinheiro não era suficiente e há prioridades, as prioridades eram, precisamente, as habitações permanentes, sim ou não, Sr. Arquiteto, depois gostava que me confirmasse, sendo que, e esta pergunta está interligada com outra que consta do relatório do Tribunal de Contas, que era aqui que eu gostava de chegar, apesar de não ser clara nos diplomas, essa matéria e não ser proibido, que não seja assim, houve prioridades que foram estabelecidas. A verdade é que todos os processos que chegaram ao Tribunal de Contas, ele a mesma diz que o que acontece é que todos os documentos que vêm do Revita, diz, do Conselho de Gestão relativos à execução de fundo, afirmam que este só terá apoiado primeiras habitações. Esta é que é a questão. Apesar de o próprio fundo de Revita dizer que só apoiou primeiras habitações, a não ter sido assim, temos aqui, é falta de verdade, de transparência do fundo de revita que ele próprio não obedece às regras a que diz que está emanado, ou houve aqui falta de descornação e de fiscalização, como devia haver, de acordo com o próprio relatório do Tribunal de Contas. Muito obrigada, Sr. Arquiteto.